Estamos de volta e agora para aquele momento artesanato deste programa. É aquele momento em que a gente vai se divertir, aprender um ofício, aprender a ganhar dinheiro também. Só eu que não vou, sabe, Fabiana? Porque eu não dou conta, não sei fazer essas coisas. Mas você pode vender. Mas eu posso... Ah, é verdade, vender. Não é também seu bom de vender, não. Gente, eu já estou aqui conversando, mas deixa eu apresentar para vocês essa Fabiana Cruvinel. Ela é artesã de labras, diretamente de labras para este programa, que vai ensinar a gente a fazer uma... Nessa ser. Nessa ser. Nessa ser personalitinha. Personalizada. Né? Isso que eu achei que é. Vou mostrar aqui uma. Já tem uma pronta. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui na frente mesmo. Essa é da Mulher Maravilha. Minha mãe é uma maravilha. Super personalizada. É para mim isso. 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 Aí eu estampei... Eu estampei o tecido e permeabilizei ele para combinar aqui com o tecido sintético que eu usei. Ah, é espetacular. Mas é fácil fazer essa necessaire? Essa é muito fácil. Cara, isso é difícil, menina. Essa daí dá para fazer até de olho fechado. Nossa, então vamos lá. Então, o que nós vamos precisar? Ó, primeira coisa, já foi cortado duas partes no tecido principal, que pode ser tanto sintético ou o tecido de algodão, que é o tricoline. Sim. Duas vezes no forro. E no caso aqui, ficou mais fácil por tecido sintético, não precisa de estruturar com manta. Se fosse no tecido de algodão, teria que usar o tecido de algodão, a manta e o forro. Ah, entendi. Ok. E um zíper, um zíper com cursor. Só isso? E o tecidinho personalizado que a gente vai bordar, vai colocar nele. Gente, olha isso, é mais estilo. Ah, eu sou dessas. Gosto disso. E ele é estruturadinho já e permeabilizado. Essa é uma técnica que eu estou desenvolvendo. Quem sabe mais para frente rola uma patente. Não é, menina? Muito bem. Bom, mas aí quem quiser pegar o molde para recortar direitinho isso aqui, pode entrar em contato com você. Pode, eu vou deixar disponível no meu Facebook. Ótimo. Qual que é o seu Facebook? Fala pra gente. Fabiana Cruvinel. É tudo fácil. E ela é rápida, gente. Ela chega e fala... Fabiana Cruvinel está aí na tela para vocês. Então, e agora... Vamos lá. Precisamos de máquina. Então, primeiro, tem que ter uma máquina boa de costura. Não, e essa é doméstica. Esse material, ele não é complicado. Ele dá para costurar na doméstica mesmo. Não precisa da industrial. Sim. Entendeu? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, colocar o bordadinho aqui. Aí já começa personalizando. Eu gosto disso. Isso. Isso. Que ponto é esse? É o zig-zag. Ah, tá. É o zig-zag, só que essa máquina, ela é eletrônica. Então, ela já tem essa função de dar essa opção dele miudinho. Mas as máquinas mais antigas, pode colocar o zig-zag comum mesmo e depois passar, diminuir o zig-zag para o zero, para o próximo do zero. Entendi. Qualquer máquina doméstica faz esse bordadinho. As mais modernas, realmente, elas têm essa função já. Fabiana, quanto eu gasto para fazer uma necessaire dessa? Olha, um metro desse tecido está em média R$ 9,90, R$ 10,00. Um metro. Com um metro, a gente consegue fazer pelo menos umas 10 fases. Dá para fazer umas 10? Sério? Nossa, eu estou muito contada. Pois é, dá para fazer umas 10, porque ela é pequena. E o forro, o forro é mais barato, porque esse forro ele chama Bagum. Ele está em São Paulo, que eu comprei em São Paulo, ele sai a R$ 6,50. Tá, então vamos tirar aí por base. Nossa Senhora, não dá limpa. Quanto é R$ 9,00? Põe R$ 10,00 o metro. R$ 10,00. Vai gastar... Numa necessaire dessa de custo, ela sai em média com tudo, tudo pronto. É que essa parte aqui é um pouquinho mais cara. Ela sai mais ou menos uns R$ 10,00. Vamos chutando alto. Tá. Uns R$ 10,00. E dá para vender por quanto? Eu vendo a R$ 35,00. Dá para tirar... Que lucro bacana, né? É. É uma questão que a gente sempre conversa aqui no programa, sabe? Com as artesãs. O valor do artesanato não está nem no material. O valor do artesanato está no artesão. Sim, sim. Não é no trabalho que ele tem para fazer. Sim, é porque... Tem gente que fala, ah, isso é um dom. É. Não é dom. Você tem que gostar, porque ninguém vai ficar costurando, fazendo artesanato se não gostar de fazer, né? É. E normalmente a gente faz isso nos horários mais complicados. Da madrugada, nos horários vagos. É verdade. Hoje em dia é minha profissão. Mas como eu tenho dois filhos, então a atenção principal é deles. Então realmente eu só trabalho à noite. Você era dentista? Sim. Eu sou formada em odontologia, exerci por 15 anos e abandonei para cuidar dos meus filhos, principalmente do mais velho, que é autista. Mas aí para cuidar dos seus filhos, né? Dar mais atenção para eles. Aí realmente larguei tudo para... Aí eu precisava achar alguma coisa para fazer em casa. E o que a gente trabalha em casa e ganha dinheiro? O que eu gostava era costurar, só que na época eu não sabia. YouTube ensina tudo, graças a Deus. E você é muito estudiosa, foi lá e aprendeu. É, eu fiz. Hoje em dia tem muito curso online, tem muito... A gente paga... São projetos. A gente paga os projetos e consegue... Vai tentando, vai tentando. Vai quebrando a cabeça que dá certo. Depois vem aqui no Mais Estilo e ensina. Então... São dessas. É, são dessas. Esse tecido aqui, ele não dá para... Colocar alfinete. Porque se colocar alfinete, ele vai furar e vai marcar. Então usa esses clipezinhos. É, esses clipes também eu tenho visto que fazem sucesso. Faz. Com vocês, porque facilita muito. Ele é prático também. Ele é muito prático. E aí já é outro ponto. É. Aí aqui é o ponto simples mesmo. Eu troquei o calcador, coloquei um para zíper. Aqui, esqueci de dizer. Coloquei direito do tecido com direito do forro e o zíper virado para o direito do... Eu já vou te mostrar. Do tecido. Do tecido. Então vamos lá. Você teria embananado tudo nessa altura? Não, é fácil. Não, é fácil. Isso. Ó, na hora que eu fui pôr, eu coloquei assim. Deixa eu pegar esse. Direito do tecido. O zíper com o dentinho do zíper virado para o tecido. E o direito do forro, tudo junto assim, ó. Aí ficou avesso para fora, avesso para fora e o zíper no meio. Então tá aqui. Aí o resultado final desse, né, dessa etapa é isso aqui. Aí agora vira, que aí fica assim e passa um pês-ponto aqui. Esse pês-ponto pode ser ponto decorativo ou outro tipo de ponto, porque ele, na realidade, é só para segurar aqui na hora que for abrir o carrinho do zíper, no grudar no tecido. Aí agora aqui é a mesma coisa. Direito do tecido, aí põe o direito do forro e o zíper no meio. Pronto, aí coloca o clipezinho de novo. O clipezinho segurando. Tá vendo? E costura na máquina doméstica. Claro que na industrial tem uma facilidade muito maior, infinitamente maior. Mas quem não tem, não vai deixar de fazer, de ganhar dinheiro por causa de uma máquina, né? E eu, quando eu comecei, eu só tinha essa. Agora você tem outras máquinas. Tem, agora eu já tenho duas industriais, já tenho... Tem funcionários? Não, não, ainda não. Você mesmo que vai... Faço tudo. Fazendo tudo. Lavo, passo, arrumo, cozinho, costuro. Mulher, né, meu bem? Meu bem, né? É por aí. Aqui só tem que chegar o cursor para cá, para conseguir atravessar aqui. Seguiu. Ok. Isso, agora o mesmo processo. Desvira, pês-ponta. Aqui, ó, estica bem, ó. E esse acabamento é importante também, né? Muito. Para ficar tudo certinho. Dimitinho. Pronto, agora a Angélica já pode trazer as maquiagens, escova de dente para gravar e pronto. Pronto, agora a Angélica já pode trazer as maquiagens, escova de dente para gravar e pronto. Adoro, gente. Olha só. Vou chegar de necessaire mais estilo. Né? Que espetáculo. Pronto, aí direito do tecido agora, direito do forro, assim, abre. Aqui. E você vai nas bordas agora? Isso. Aí, agora, vou te explicar onde é que a gente vai fazer. O que é que a gente vai fazer. Vou fechar ela todinha. Só que eu vou deixar aqui uma abertura aqui no meio, porque é onde vai desvirar. Ah, tá. Entendeu? Aqui ela vai ficar aberta. Aqui onde tá esse clipes, ela vai ficar aberta. Então, eu vou fechar aqui, aqui, aqui vai ficar aberto. Aqui eu vou fechar todinho. Aqui, essas beiradinhas, esses quadradinhos, que são as caixinhas de leite, elas vão ficar abertas. Qual que caixinha de leite? Porque na hora que fechar, ela fica igual uma caixinha de leite. Ah, tá. A gente chama de caixinha de leite, entendeu? Que aí, depois, eu vou fechar ela fazendo assim. E também, como tá costurando na máquina doméstica, na hora que vai passar nas partes mais grossas, tem que passar mais devagarzinho, senão quebra a agulha. Dá pra fazer quantas por dia? Nossa! Pra quem pode se dedicar mais tempo. Quem ficar só por conta disso, dá pra fazer umas 30 por dia. Aí, aqui, onde eu vou deixar ela um pedaço aberto. Aí, deixa abertinho. É, eu fecho só um pedacinho dela. Tira aqui. Gostei desse cantinho de cortar a linha aqui. Ah, isso é interessante. A máquina industrial, ela já corta automático. Aí, agora, fechar as caixinhas de leite. Aí, junta aqui, ó. Ah, menina. Aí, tem que dobrar de outra forma. Isso. Aí, ela tá fechadinha, puxa. Aí, encontra aqui, ó. Costura com costura. Pode pôr um clipezinho pra ajudar, se quiser. Aí, faz isso nos quatro cantinhos. Sim. E aí, é reto, né? É uma costura reta. É tudo reto. Aqui, não faz curva pra lado nenhum. Tá. Esse pedacinho aqui. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Eu estou com medo dessa tesoura. Não, essa... Essa é tranquila. Tira o excessinho aqui. Agora, eu tô tomando cuidado. Então, aqui, ó. Ela tirou o excesso que estava aqui, ó. Que ficou um... Vou mostrar pra vocês. Aqui, ficou um excesso. Ela tirou pra ficar tudo quadradinho. Isso. Ok, vamos pro outro lado. Agora, pro outro lado. Faz isso dos quatro lados. Porque, na hora que a gente faz assim, ó. A costura vai passar aqui. Sim. No que ela passa aqui, fica esse biquinho. Sim. Olha, se você está assistindo aí, em tempo real, na TV ou no Facebook, depois quer ver com mais calma, também pode assistir pelo YouTube. O nosso canal da Rede Mais HD. Daqui a pouquinho, já vai estar disponível pra vocês no YouTube. Posso deixar o molde também no YouTube. No YouTube? No YouTube de vocês. Não fala isso, porque eu nem sei como é que faz, tá? Ai, então tá. Não faz isso. Não prometa para as minhas amigas, para os meus amigos, fazer uma coisa que eu não vou saber depois como fazer. Tá? Então, entra no meu. Olha todo mundo no meu. É, vai no Facebook da Fabiana e pronto. Resolvido. Muito mais negócio. Coloca aí o Facebook de novo aí, por favor. Fabiana Cruvinel. E pronto, e acabou. Aí é que onde ficou aberto... Ah, tem mais essa abertura aí. Isso, a gente enfia a mão, abre o zíper. Vamos mostrar aqui por cima então. Por aqui? É, aqui tem uma abertura. Onde a gente deixou aberto, que não costurou. Abre o zíper. Abre o zíper. Agora começa uma sessão de contorcionismo, entendeu? Que você tem que ser do circo solém para poder conseguir fazer isso, não? Não, ó, dá uma dica. Enfia a mão aqui dentro, empurra aqui e vai desvirando, ó. Bota tudo para dentro desse... Gente, a minha unha vai quebrar nessa agora. É melhor. E eu vou cair também. Olha, ó, o negócio tomando forma. Agora a gente desvira tudo. E a Angélica já tem onde trazer maquiagem para o serviço. Sou dessas. Vocês estão entendendo, ó? Beijinho no ombro, que agora tenho uma necessaire personalizada. Ah, você em casa também pode ter. Claro, muito fácil de fazer. É. Pronto, e dá uma fechadinha aqui. Pode ser com ponto invisível à mão, mas como meu ponto invisível não é muito invisível, e é muito demorado, vai na máquina. Agora é só finalizando mesmo o acabamento. Ih, acabou. Adoro! Está pronta a necessaire para colocar todas as minhas maquiagens. Olha, que coisa mais linda! Essa daqui, no caso, que fez com duas cores, pode pegar o molde, dividir ele. Ah, sim! Entendeu que esse foi dividido. Aí depois só mudar. Isso. Agora que aprendeu é usar a criatividade, né? Aí pode fazer de três. Não conseguiu fechar, Fabiano? Fecha para mim. Deixa aí. Não, nós vamos demorar três horas para fechar, porque eu acabei de fazer o negócio agarrar. Então nós vamos desagarrá-lo. Mas de toda forma, vamos mostrar como é que ficou, mesmo sem fechar. Porque eu, olha o que eu fiz. Está vendo que eu não tenho jeito nenhum para as coisas manuais? Não, calma, amiga. Olha, vou te contar. A Michelle Albertini, que é artesã aqui de Varginha, ela não deixa nenhum tocar em nada. Porque se... Tá aqui, então, uma necessaire personalizada. E agora esse verniz está super em alta. Está, exatamente. Está super na moda mesmo. Fabiana, vamos deixar os seus contatos? Vamos. Facebook, Fabiana Cruvinel. Já está bom? Só isso. Então pronto. Lá tem todos os contatos, as pessoas conseguem falar com você? Tem. Acho meu WhatsApp. Pode mandar mensagem em box, pode achar meu WhatsApp por lá mesmo, tem contato. Tem Instagram também, arroba Fabiana Cruvinel. Ah, espetáculo. As pessoas podem ver. Tudo que você faz, podem encomendar. Você manda pelo correio. Mando pelo correio, vendo tudo. Destáculo. Necessaire. Seu marido você não vende não, né? Às vezes pagando bem, os filhos não. Marido às vezes. Isso é importante. Muito bem. O marido pode ser, tá? Dependendo do valor, né? Mas os filhos não. Os filhos não. O marido pode ser, tá? 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 Fabiana, querida, muito obrigada. Obrigada a você, Gélica. E eu espero você semana que vem pra você ensinar mais uma dica. Pode ser? Pode ser. Então, semana que vem, Fabiana, está de volta. Nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje está terminando. Amanhã eu estou de volta. E, Fabiana, só semana que vem. Beijo, querida. Obrigada. Beijo e beijo pra você de casa também. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal